Fala pessoal, estamos aqui em Paranaguá, no Paraná Aqui é uma região portuária, uma região turística Uma região histórica acima de tudo Essa cidade que foi fundada no século XVI, pessoal E tem muito a mostrar pra você que quer conhecer lugares diferentes aí pelo Brasil Muito bonito mesmo a cidade, primeira vez aqui na região Já fizemos imagens aéreas, já tiramos fotos Enfim, muito bom, o clima é muito bom hoje Felizmente tinha algumas nuvens, mas elas foram se dissipando Vou virar a câmera aqui e mostrar melhor pra vocês a cidade à noite Olha que bonito, pessoal, bem animado aqui Show, viu? Aproximar aqui pra... Tá bem longe mesmo aqui do movimento A região que tem mais movimento lá pra trás Mas olha que lindo Essa parte aqui é um rio, né? Logo ali E a noite fica como se fosse uma praia, né? Saída pra praia Só que essa região que a gente tá aqui Ela não tem saída pra praia Ela é saída só pra o rio, pessoal Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau